Estamos agora amarrando o nosso capa, bem amarradinho. Estamos aqui no capítulo 2, já bem mais pra frente, do Ashwane Oveda. E a gente vai fazer uma consideração que raramente aparece em qualquer outro lugar da internet, então presta atenção, ok? A ideia é, vamos ter duas situações onde o capa fica mal. A primeira que está descrita nos textos clássicos e que aparece com frequência é que é existe um processo de frio, úmido, congelando o plasma. Sabe quando você põe a garrafa d'água na geladeira, num congelador, e aquilo congela, o gelo expande e aquilo arrebenta a garrafa? Não sei se vocês já conseguiram fazer isso alguma vez na vida. Mas o ponto todo é, a água tem um comportamento meio anômalo, do ponto de vista, digamos assim, normal, que quando ela congela, ela se expande. No geral, as coisas quando congelam, elas se contraem, do ponto de vista da organização molecular. Ok? Então, quando acontece o inverno úmido, quanto mais frio e mais chuvoso, e mais as coisas mofarem na suba, mais aquilo dali vai fazer o teu capa ficar prontinho para dar problema. Quanto mais você está num clima frio e seco, menos esse efeito acontece. Ok? Porque não basta você só ter um congelador ligado, você precisa, digamos assim, ter água ali dentro para formar o gelo. Umidade de 65% do ar, nesse instante, um pra chupa. Vai nadando. O mofo é a lei. A gente tinha táticas, assim, de pegar o saco plástico, botar a roupa dentro, ligar o aspirador de pó, meio que fazer um vácuo ali para poder guardar as roupas de tanto mofo que era. Essa tática é boa. A gente descobriu até que tinha umas sacolas que são feitas para isso. São sacolas preparadas para você ligar o liquidificador, o secador, o que seja, o aspirador nelas. Ok? Funciona. Bom, então... E tem o zíper que mostra também. Ok. Então, assim, quanto mais você está nessa situação cruel de frio e úmido, mais você está dando... Isso a gente vai chamar de inverno úmido metabólico. Não importa se isso está acontecendo em julho, se isso está acontecendo em janeiro, se isso está acontecendo em que seja. Ok? Você teve essa situação e ela é 15 dias, pelo menos, de frio, úmido, consistente, a ponto de, digamos assim, mofar as coisas, você está num inverno úmido metabólico. De preferência, você está de casaco, porque aí é frio mesmo. Ok? Essa é a situação caótica do Kappa, que quando o calor da primavera vem arrebentando e graçando a geleira do Himalaia, milhões de gelos que estão, digamos assim, ocultos no teu plasma, eles derretem simultaneamente e inchar com a planície do Ganges, com o rio, com o mar, um volume crescendo muito alto. Ou no teu corpo, a quantidade de plasma no metabólico, no sentido de que aquilo está disfuncional, aumenta o teu potencial de alergias, coceiras e etc. Ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda Plássico, que super funciona, lugares onde tem uma quebra do inverno, quanto mais abrupta, entre aspas, mais efetiva em dar perturbação de Kappa, mais essa regra é válida, que é um momento de frio mais úmido, consistente, 15 dias ou mais, seguido de um calorzão que vem uma frente de calor, assim, graçando, que vai um choque térmico e em dois, três, quatro dias o corpo começa a ter um derretimento global. E o sistema sofre com todos os tipos de alergia, pólen, gato e etc. e coceiras e empachamento e tal. O que a gente, no geral, faz no Ayurveda? A gente está na regra, em vermo úmido, a gente vai tascar o Kappa de pimenta e picantes, para ela, digamos assim, derreter o cérebro, com açabe e o que seja. E evitar elementos que sejam capogênicos. No Ayurveda, vocês vão escutar isso como madura, mas, por exemplo, o mel vai estar dentro. Toda alimentação que aumenta a Kappa, num clima que é, digamos assim, o Hit Parade Top 1 do Kappa, que é um frio úmido de Florianópolis, de Juba-Chuva e etc. A gente, lá em Juba-Chuva, tinha uma vizinha que morou no Chuai e ela falava que não passava tanto frio quanto ela passava em Juba-Chuva. Entre outras razões, pelo aspecto de ser um frio úmido. O frio úmido, você põe casaco e, se ele não for selado, você continua com frio, porque a roupa fica fria. Você tem que ligar a lareira em casa, você tem que fazer, digamos assim, calor para ressecar o ar, porque ele em si já é, assim, agressivo, tanto para o vato quanto para o Kappa. Mas, do vato, a gente não vai entrar em discussão agora. A ideia é, como que você cuida disso? Primordialmente, no inverno úmido, você não fica comendo lasanha, ok? E, se for lasanha, vai ser de abobrinha e meio que cheio de pimenta. Isso, do ponto de vista do Brasil, é válido mais ou menos até Minas, uai. Assim, umas áreas de São Paulo, sul do Brasil, mas Rio de Janeiro, per se, não sei que você esteja lá no Teresópolis, nas Agulhas Negras e etc., não vai ter tanto. Ok? Bahia, essas coisas, gente. Aqui no Nordeste, por incrível que pareça, as regiões, entre aspas, serranas, têm esse tipo de frio, mas não é um frio tão úmido, assim, quanto o do Sudeste consegue fazer. Tem. Mas, do ponto de vista da maior parte da população que está morando no litoral, isso não se torna uma questão social ampla quanto é, digamos, o Brasil sulista. Ok? Argentina, então. Lugar que tem muita névoa, Londres, Buenos Aires, essas coisas, é bem problemático. Quanto mais você acorda e você está numa nuvem, mais aquilo é frio úmido. Ok? Por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha um lugar lá na Gávea e no Horto, que chegava, de alguma forma, a ter esse grau de umidade frio no inverno. Mas são lugares bem específicos. Ok? Agora, chega a primavera, o que a gente tem que fazer? Mais atividade física, de uma forma bem intensa, para, digamos, amassar esse capa e tirar, imobilizar ele dali. Ok? Na primavera, a gente deve reduzir absurdamente a quantidade de sal do sistema. E, principalmente, meio que usar só aqueles sais mais enxofrados, sais mais com potássio, sais menos com sódio. Ok? Sódio é bom para vata e ruim para capa. Ok? Sódio é bom para vata e ruim potássio. É ruim, é bom para capa e meio que ruim para vata. Meio que. Na verdade, todos os sais são bons para vata, mas, assim, sódio é um negócio que incha o vata. E aí, o capa, desculpa. A gente, na primavera, tem que fazer o do arco, não tem que fazer atividade física, diminuir a quantidade de sol. Ok? Aumentar a quantidade de vento e aumentar a quantidade de calor. Andar muito de bicicleta. De preferência, aquelas bicicletas inclinadas, que a cabeça vai meio que deitada, assim, aquilo dali é tipo o top da vida do capa. Ok? Nada de natação, essas coisas. Ok? Pegar vento. Pode velejar. Aqui tem regiões que muitos não conhecem, chamam prédios de altitudes. Que são frio, úmido e tem fauna e floresta totalmente específica. Isso. No Nordeste, essas regiões, outro dia a gente foi para um lugar, para o mar Serra, e a gente viu, pô, negócio de frio mesmo. Negócio que a galera diz lá que a temperatura cai quase a zero. Mas, assim, quem é que sabe que isso tem no Nordeste? Pouca gente. Então, tem que ser, do ponto de vista, assim, mais Brasilzão, veja, cidades de São Paulo, aquela região ali do Planalto de São Paulo, algumas regiões do Rio de Janeiro na Serra, Minas tem bastante área disso, e o resto é o sul. Ok? O litoral de São Paulo, alguma coisa também. Principalmente aquela região ali de Angra dos Reis, o Baixu, o Vê, etc. Bom, aí passamos a primavera e todos os seus livros de Aiorveda vão falar, você ficou feliz no verão. Ok? Só que não necessariamente. Isso é bem importante a gente ressaltar. O Kappa vai ter uma seguinte regra. Está com o calor sem incomodar? A quantidade de picante vai tender a ser a linha de frente no processo terapêutico. Se o calor está incomodando e está úmido, como é o caso do Rio de Janeiro, picante não vai funcionar. Isso é muito importante. Ok? As pessoas lêem essa regra do tipo assim, ah, picante para cá foi sempre bom. Aí vai dar picante para o Kappa 40 graus no Rio de Janeiro, em janeiro. Esse Kappa morre, porque ele já não está conseguindo, digamos, jogar o calor para fora. Ok? E você ainda fica dando picante, essa pessoa ela entra num estado de, digamos assim, gelatina metabólica. Que é meio que o conceito do Aiorveda de diabetes também, mas aquela gelatina derretida, em vez da gelatina que está densa. Ok? Só lembrando para a galera do YouTube que a gente já está aqui num Aiorvedês um pouco mais avançado. Então, se vocês quiserem ingressar na próxima turma do capítulo 1, esse vídeo daqui é um oferecimento do capítulo 2, turma 5. Então, o Aiorveda do Kappa, num clima quente e úmido, só o amargo salvará. Nem Jesus vai dar conta de uma situação dessa. Só que ele vai falar, meu filho, eu criei o amargo para você tomar. Então, toma aí. No geral, os Kappas vão ter uma tendência a aguentar melhor o picante do que o amargo. Curry também não é legal. O que você está chamando de curry? Como picante? Tem várias coisas que a gente chama de curry, ok? O curry, ele, de alguma forma, vai ser picante, amargo e adstringente. Vai ser uma combinação desses raças. São as três raças a princípios terapêuticos para o Kappa, mas a regra é simples. Quanto mais o Kappa está afogado numa água quente, a gente precisa do amargo para desidratar essa água quente e para refrescar o sistema e fazer que ele não seja aquele rasque siberiano com, como é o nome dele? O Italo Ferreira morando em Bahia Formosa. Sabe, é tipo uma quantidade de calor absurda, com uma quantidade de pelo absurda, que a regra do Kappa é demora a esquentar e demora a esfriar. Quando o Kappa fica muito tempo num calor quente e úmido, abafado e infernal, ele fica que nem aqueles cachorros de língua de fora, ligando o ar-condicionado. A vida resolve com o ar-condicionado, porque tem muita umidade para encarar o ar-condicionado. Mas do ponto de vista dentro do corpo, o que a gente consegue é dar doses intensivas de coisas amargas e diuréticas num verão úmido, como, por exemplo, o réu de janeiro. O ar-distringente não auxilia a tirar o calor e diminuir o Kappa? Excelente pergunta. O Kappa fica cozido ao vapor por dentro. É tipo isso, sabe aquele ovo que você cozinha e ele fica duro lá e você tira ele e tá? É assim o estado do Kappa, é tipo, fica sem saber onde correr. Eu nunca esqueço, tinha uma pessoa que eu fazia acompanhamento terapêutico no Rio, chegava a janeiro, ela chegava e se jogava no tatame assim, de barriga para baixo, sabe? Tipo, eu olhava assim lá e falava, quente, né? Porque o calor não sai do sistema, tem tecido adiposo, digamos assim, envolvendo. Então, a questão do ar-distringente, do Kachaya, Kachaya, é o seguinte. Ele, de alguma forma, tira líquido, mas ele fecha o canal ao mesmo tempo. Ok? Então, se você dá uma alimentação muito, digamos assim, alimentação crudívora para o Kappa, que é uma alimentação onde você tem muita, muita adstringente, né? Ou alimentação viva. Ok? Aquilo só vai funcionar na medida em que o Kappa tem calor o suficiente para dar conta de digerir aquele adstringente e manter os poros abertos, senão a pessoa fica entalada. Ok? Não é só dando farofa que vai resolver. Isso começa a dar uma pressão no coração e aí o Kappa, ele começa a falar assim, nossa, eu estou com uma sensação esquisita aqui, parece que meu peito está apertando e etc. Sim, você está comendo muita adstringente. Ok? Isso acontece nos Vatas e eles estão achando que estão sendo abduzidos. Já é um outro tópico. Mas, o aspecto do Kappa é assim, a adstringente sempre tem que vir no verão acompanhado de amargo para ele fazer o que a gente chama de porosidade dos rotamos, né? Fazer com que o corpo tenha capacidade de secar, mas não exatamente colar, grudar no processo. E a adstringente também vai ser benéfico no inverno, úmido, né? Junto do picante. Ok? Porque o picante é o calor para o adstringente ser metabolizado no inverno, o calor externo é o calor para o adstringente ser metabolizado no verão. Só que no Ayurveda a gente nunca corrige nenhum dosha só com o adstringente, pela característica que o adstringente tem de fazer um estancamento metabólico. A não ser que a pessoa esteja com sangramento e etc e tal. O amargo, ele consegue esfriar sem, digamos, esturricar o teu sistema, sem travar. Ok? E o picante, ele seca, digamos, esquentando o sistema. Não tem, digamos assim, problema no contexto do inverno. Ok? Lembrem-se sempre disso. Porque, na média, o que vocês vão ver é as pessoas jogando pimenta na cabeça do capa no verão. E cada vez ele vai ficando mais disfuncional. Porque o calor vai aumentando, digamos, aquele estado de gelatina derretida. E ele vai ficando cada vez mais exasperado, que não basta o calor de fora, está jogando calor para dentro. E ele está, tipo, num suicídio metabólico. Ok? Não quer dizer que o amargo não seja usado no inverno e que o picante não seja usado no verão. É uma proporção. Suponha que você está lá 60% amargo, 30% adstringente, 10% picante no verão. E 60% picante, 30% adstringente e 10% amargo no inverno. Tudo está sendo utilizado, mas está sendo utilizado de maneira, digamos assim, invertida. Ok? Só que além disso, o aspecto do salgado na primavera e o aspecto de coisas muito pesadas para a digestão no inverno, vocês vão ver nos livros de Ayurveda falando, no inverno você tem que comer as comidas mais maduras, mais pesadas, porque o agne está forte. Faz isso com o café para você ver só. Não dá certo. Não dá, gente. No inverno, o poderoso capão já tem que estar se preparando. Vai vir a primavera, entendeu? E se ele estiver lá, digamos, se jogando em alimentos de lasanha, etc., porque o Ayurveda diz que no inverno você tem que fazer isso, quando chegar a primavera pode estar o pancadão. Que mesmo assim, aquele capa não vai pegar na tranca, gente. Ok? Bom, então, para o pessoal do YouTube, mais uma vez, aguardamos vocês na próxima Shreem, capítulo 1. Informações na descrição. Vamos às perguntas.